Pois é, quais são os direitos dos usuários hoje quanto aos princípios de privacidade hoje e o que vai mudar se o projeto do Marco Civil da internet for aprovado? O Marco Civil, ele basicamente, Thais, ele explicita de uma forma bastante complexa, ele desdobra os direitos que advêm desse princípio abstrato de direito à privacidade. Basicamente, antes de a gente entrar no aspecto de o que hoje já se garante ou o que não se garante, é preciso que a gente entenda quais são basicamente quatro grandes conjuntos de dados pessoais que a gente gera quando a gente liga o cabinho azul no computador da nossa casa ou acessa uma senha Wi-Fi. São os registros de conexão, os registros a partir do momento em que a gente se conecta à rede do nosso provedor, digamos assim, eu uso a empresa A, que me dá acesso à internet, quando eu me conecto, a hora em que eu conecto... Que é o provedor. O que é o provedor, o tempo de conexão, o endereço IP que me foi designado, me foi alocado para que eu seja identificado como um computador único na rede mundial de computadores. Ou seja, para o provedor eu sou um número. Eu sou um número, esse é o primeiro. Registro de uso ou conexão a uma aplicação. Então, quando eu entrei no Facebook, o tempo que eu fiquei logado no Facebook, o endereço, de novo, o IP da máquina em que eu conectei ao computador do Facebook lá do outro lado da rede. Aí a gente tem um outro tipo de informação que é ainda mais pessoal e privado, que é, que são as informações relevantes ao fluxo de informação que a gente trafega na rede. Então, eu estou mandando uma mensagem direto para o Guilherme ou para o Gerson. Eu estou acessando o site da TVE. Ou seja, é um controle sobre a minha trafegabilidade dentro da internet. É possível. Rastreabilidade. 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 Além do conteúdo. Não só dos fluxos, mas do conteúdo também. Se eu estou fazendo uma apologia ao Grêmio, se eu estou, na verdade, xingando alguma pessoa, se eu estou mandando para os meus familiares uma foto da minha filhada ou alguma coisa, o conteúdo. E o quarto ainda são aqueles dados conexos. Ou seja, o meu provedor de conexão sabe que o IP que foi designado para este computador está de posse do Diego Rafael Canabarro, CPF de número tal, residente à rua tal, etc, etc. Então, cada vez mais a gente virou uma espécie de sensor ambulante que fica gerando dados de todo tipo. Cheguei aqui na TVE, tirei uma foto no Instagram, postei uma foto bonita do Guaíba. O Instagram sabe que eu me conectei a uma rede física, eu entrei na aplicação, eu estou usando um celular da marca tal, eu estou geograficamente no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eles sabem até o sistema operacional específico que gerou aquela foto. Então, o Marco Civil vem para dizer o seguinte, olha só. Esses dados que são personalíssimos, todos esses dados que estão na terceira e quarta categoria que eu falei, esses dados só em exceção podem ser liberados. Via de regra, eles só saem da posse das operadoras mediante autorização judicial. E em que casos eles poderão sair da rede sem autorização judicial? Quais são as exceções? Eu acho que a exceção mais clara é quando nos termos de uso e de contratação do serviço, eu acessando ao Facebook, eu dou autorização para que o Facebook utilize os meus dados pessoais, que eu estou voluntariamente cedendo, as minhas fotos, os meus check-ins, os meus curtires na página do Facebook, para terceiros, para que esses terceiros criem aplicações sobre o Facebook. Para que esses terceiros gerem, digamos assim, utilidades que vão acabar sendo revertidas a meu propósito. O problema é que a definição de utilidade é muito ampla. A definição, a utilidade pode ser um joguinho, como Angry Birds ou alguma coisa assim, pode ser uma propaganda, porque o Facebook entende que me dá o modelo e a marca do tênis que ele violou ali, viu que eu estava conversando com a minha irmã sobre esse tênis no Facebook, ele já me deu uma foto de onde eu compro, qual o preço e como esse valor está melhor que o dos outros lugares. Ele entende isso como uma funcionalidade. Ele entende que esse tipo de situação é possível de ser feita como um serviço, um serviço de valor adicionado ou agregado que ele está me emprestando. Só para complementar o que o Diego coloca, toda essa questão da proteção de dados pessoais, ela não vai se encerrar no marco civil. O marco civil, em diversas situações, ele se propõe e comenta uma lei futura que vai tratar exatamente só sobre proteção de dados pessoais. Então, o marco civil toca em algumas questões, estabelece tudo isso que foi falado, mas no futuro nós vamos ainda ter uma outra lei que vai precisar ser lida junto com o marco civil, que vai ser a lei de proteção de dados pessoais. O Brasil já tem um anteprojeto, está lá no Ministério da Justiça, se não me engano, né Diego? E que vai passar a ser discutido, segundo tudo indica, logo após a aprovação, se ela vier em breve, do próprio marco civil da internet. Mas em linhas gerais, esses dados pessoais, personalíssimos, eles não podem sair da mão de quem os gera, a não ser em caso de autorização voluntária pelo usuário, que como a gente não lê os termos de uso, geralmente é involuntária, ou autorização judicial. As autoridades judiciárias e policiais, elas podem ter acesso para fins de investigação, inicialmente, aos dados de conexão e aos dados de uso de aplicação. Se for o caso, e se conseguirem provar perante um juiz que é necessário ter o nosso padrão de consumo na internet, saber com quem a gente está se comunicando, verificar de onde a gente está conectando a internet, elas podem tentar buscar esse tipo de informação. Mas por ordem judicial. Por ordem judicial. Agora, Gerson, se alguma informação, algum dado pessoal meu, vazar para a internet e for utilizado por um provedor, como publicidade, por exemplo, que direito eu tenho de me defender? Quem que é responsabilizado nesse caso? O provedor? É, na verdade, o provedor tem a responsabilidade em cima da guarda desses dados. Claro que esse vazamento pode ter surgido por uma ação maliciosa de um cracker, digamos assim, ou de outros interesses. Mas todo cidadão terá direito de entrar via judicial e reivindicar isso junto ao provedor. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza, que hoje discute o marco civil da internet. Nós voltamos em seguida. A importância do marco civil da internet, os desdobramentos do processo político para aprovação deste projeto. Esse é o tema que nós estamos debatendo no Mobiliza de hoje, com a presença de Diego Rafael Canabarro, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e assistente de pesquisa no Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo da URCS. Também Guilherme Damásio Goulart, que é mestre em Direito pela URCS, professor e consultor em Segurança da Informação e Direito da Tecnologia. E Gerson Barrei, que é coordenador de Inclusão Digital do Governo do Estado. Antes de nós retomarmos o debate, vamos acompanhar o depoimento do diretor-presidente da Procercs sobre os pontos positivos do marco civil. Eu ressalto nisso, principalmente a questão da universalidade, enfim, da internet como um todo, isso vale para todo mundo, né? E também a questão dos direitos que estão resguardados do seu usuário, que o marco civil estabelece, né? E isso aí tem algumas decorrências disso, né? Além da garantia do sigilo dos dados, enfim, de quem está usando a internet, também estabelece incentivos, por exemplo, a economia ou a economia criativa, enfim, o desenvolvimento de tecnologia, que esse marco também auxilia muito. Então, tem alguns aspectos, tanto do ponto de vista do cidadão, como tem um reflexo também na parte da economia, né? Outro aspecto que eu ressalto muito e que também é muito importante, tinha a questão do serviço adicionado hoje, que o serviço internet é um serviço adicionado às telecomunicações, né? Isso sempre estava mal colocado, mal regrado. Isso também limpou isso aí, né? Serviço, internet, acesso à internet, conteúdo, né? Isso é uma coisa, serviço de telecomunicações é outra, né? Então, tem que propiciar que a internet e o conteúdo possam usar essas infraestruturas para poder ser colocado, para universalizar, digamos assim, na população brasileira, enfim, esse uso. Agora, Diego, o marco civil da internet, ele obriga que os registros de conexão dos usuários devem ser guardados, nós comentamos aqui rapidamente no primeiro bloco, pelos provedores de acesso pelo período de um ano, sob total sigilo e ambiente seguro. O cidadão e as empresas, voltando um pouco para o assunto, sofrem algum risco por terem dados aí à disposição de todos os provedores? Sim, a gente vive em sociedade e risco sempre existe. Quais são eles? São vários, desde o risco de o HD, em que o troço está armazenado, se não tiver um backup de resiliência, esse HD estragar e todos esses dados serem perdidos, até uma falha no software que permite que esse espaço digital onde o troço está armazenado, ele seja facilmente acessível por qualquer ator mal intencionado de fora do perímetro dessa rede onde ele está armazenado. E tem um componente específico ainda, de qualquer rede computacional, de qualquer sistema informático, que é o que a gente chama de peopleware. Ou seja, tem o hardware, o software e o peopleware. Os próprios usuários e operadores de um determinado sistema de guarda desses registros são pontos de vulnerabilidade que precisam observar determinadas regras de conduta rígida a respeito de como manusear esses dados, de como acessar o sistema, de se eles vão poder acessar o sistema de fora do local onde eles estão sendo guardados, etc, etc, etc. Uma provisão forte do Marco Civil é que ele obriga a empresa que faz o armazenamento disso a não terceirizar para uma outra empresa o armazenamento desses dados. Isso gera um elemento de maior possibilidade de controle posterior a respeito do que fazer caso haja o espalhamento desses dados privados ou coisas do gênero. Porque se essa empresa pode contratar da outra empresa que vai contratar da outra empresa tu acaba gerando uma cadeia de irresponsabilização que cresce à medida em que tu afasta se afasta do centro nevrálgico do problema. Isso proporciona, de certa maneira, Guilherme, mais segurança jurídica para o usuário? De certa forma, na verdade, são duas questões que são colocadas em embate aqui e o Marco Civil foi alterado nesse ponto. Quanto à questão da possibilidade de armazenamento desses registros, dos logs, pelos provedores de aplicação. E havia uma discussão, numa das versões anteriores, em que se colocava que esses provedores não deveriam armazenar esses dados de forma irrestrita de todos os cidadãos porque essa poderia ser considerada uma medida de vigilância. O cidadão poderia se sentir vigiado e poderia haver aí uma violação da privacidade por causa disso. Alguns críticos dizem que seria a mesma coisa do que colocar câmeras dentro da casa das pessoas que ficassem gravando tudo o que essas pessoas fazem para que, na possibilidade de elas cometerem um crime, já haver uma prova de que aquela pessoa cometeu um crime ou não. Então, há esse embate entre a possível violação da privacidade e a possibilidade que o Estado tem de buscar os autores de certos ilícitos. E esse é um debate bastante interessante. A última versão coloca que os provedores do marco civil, coloca que os provedores de aplicação, Facebook, Google, precisam guardar os registros de quem acessou, de quem colocou um post ofensivo ou de quem criou um blog ofensivo pelo período de seis meses. Então, o período é um pouco diminuído justamente porque se entende que em uma eventual violação ou em um eventual vazamento de dados as pessoas possam sair prejudicadas. O fato é que alguns países do mundo têm posicionamentos um pouco diferentes do Brasil. A Alemanha, que é muito tradicional na proteção de dados pessoais, em 2010, o Tribunal Constitucional Alemão decidiu de que os provedores de aplicação não podem guardar dados porque se trata de uma medida desproporcional e de que não haveria meios suficientes para garantir a segurança de dados tão sensíveis que, se vazados, podem ser combinados com outras coisas e podem, sim, causar danos a todos os usuários da internet, sem dúvida. Eu tenho uma visão, Thais, que, na verdade, essa exigência do Marco, ela também vai trazer uma maior complexidade aos provedores, principalmente os pequenos provedores que terão que se adaptar e até criar infraestruturas maiores para manter esses registros. Por outro lado, o Marco fala em seis meses, mas nada indica que um provedor não possa ficar com essa informação durante cinco anos. e não possa... Então, ele estabelece um mínimo. E aí pode acontecer o que o Guilherme estava falando, que é essa questão de utilização dessas informações. E, especialmente, para a esfera pública, né, Gerson, o Marco se viu, pelo menos, que algumas informações que são sigilosas não vazem a todos, é de extrema importância, até para garantir a segurança. Sim, para a esfera pública é importantíssimo, né? E a gente vive um momento muito importante no nosso país. Por um lado, a gente fala na garantia dos dados sigilosos, por outro lado, a gente fala também na esfera pública de ter os dados abertos. Ou seja, é democrático, é transparente que os governos disponibilizem aos cidadãos a maior quantidade possível de dados. Porque os dados de um governo, eles passam a ser a matéria-prima para uma indústria da cultura digital. Obrigado. Obrigado.